Eu vou cantar Se eu vencer Eu vou cantar Eu vou cantar Pessoal, pessoal Pessoal, por favor Gente, oh, tá lotado O orquizistão pra cistão de brincadeira As pessoas tão morrendo aqui no hospital Na cachoeirinha, pra todo lugar Olha isso aqui, oh Tão comprando as coisas mais do que o excesso Tem gente que vai receber dia 5 E não tem dinheiro pra comprar Quando tiver aqui, não tem mais nada Vamos pensar no próximo A gente tem que pensar nos outros Tão comprando tudo Vão se contaminar, vão morrer Todo mundo Tá cheio de carreta aí fora O dono daqui tá ficando cada dia mais rico E a gente vai se encoder Vamos pensar, vamos morrer em pânico A gente vai morrer A gente não tem um governador de pulso João Dória é um louco Tá aqui, ó Já era pra ter fechado o metrô, o trem Olha o tanto de gente que tem aqui Vamos acordar, gente É epidemia É epidemia, vocês estão loucos Olha o tanto de gente que tem aqui Vocês estão comprando coisa mais do que a necessidade Tem senhora que trabalha de empregada Ela vai receber dia 5 Ela não vai ter dinheiro pra comprar aí agora Vamos esperar, gente Vocês estão comprando mais do que precisa Mais do que precisa Vamos pensar no próximo Vamos pensar no próximo Aqui em Tarpas, aqui em casa de coronavírus Olha o tanto Não pode ter aglomeração Não pode ter aglomeração Vocês estão loucos Vão pra casa Vão pra só o necessário Caralho Eu deixei Mais do que ela fez Que a gente anda com o nosso O que é que a gente tem Ela foi Ela foi, irmão Truta, mas estão loucos Vão morrer, irmão Tá todo mundo junto Tá bom, então Daqui 15 dias a gente vai assim falar É uma pandemia É uma pandemia Morre aí, irmão Morre Então for Começou